Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje o Almeida Aranha está aqui com um zootrópio Você sabe o que é um zootrópio, cara? Pode ser que a professora aí da tua escola já pediu Pra você fazer um negócio doido desse aqui Que é muito legal, e muito divertido É muito legal, e muito divertido E já deixei cair tudo aqui, cara Eita nóis Agora tem que colocar aqui um espeto de churrasco Ou, no caso, eu coloquei esse pedacinho de arame aqui Que era um cabide Pra você colocar aqui e conseguir girar O Almeida Aranha vai ensinar pra você o passo a passo Como você fazer um zootrópio Inclusive a gente ensina a fazer no nosso outro canal Que chama Kabonga Então a gente trouxe o conteúdo de lá Pra ensinar o passo a passo como fazer um zootrópio Que antigamente eles usavam para visualizar as imagens lá dentro Aí você fica olhando aqui, ó No caso tem um dragão aqui Você consegue ver as imagens em movimento Através dessas arestas que tem aqui, tá vendo? É bem legal e bem divertido Então tome nota do que a gente vai precisar pra fazer Dois CDs Ou pode ser aquele plástico que vem protegendo os CDs virgens Então a gente vai precisar de um rolo de papel higiênico Uma sequência de imagens que você pode pegar na internet Você digita aí Imagem, desenho, sequência Pra você fazer o seu zootrópio Aí a gente vai usar também Ou um espeto de churrasco Ou no caso eu vou usar o arame desse cabide Aqui a gente vai usar um pedaço dessa haste aqui Tesoura, régua, caneta, cola E também vamos usar a cola quente E uma cartolina preta Que no caso é o offset Que ele tem a cor preta dos dois lados aqui Eu usei duas folhas de sulfite coladas aqui no meio Pra fazer esse desenho, esse esboço Mas você pode fazer isso direto na cartolina também Eu coloquei aqui no branco Pra ficar mais fácil de você enxergar Ó, aqui tem 12 centímetros Daqui até aqui tem 12 Por 37,5 Até aqui nesse risco Depois você vai adicionar mais 4 centímetros Então 12 por 37,5 Mais esse pedacinho de 4 Você pode fazer então esse retângulo Aí você adiciona mais um retângulo de 4 centímetros aqui E fecha No rodapé você vai passar um risco direto de 1 centímetro Aqui e fora a fora Agora aqui na parte de cima A gente vai selecionar uma área de 4 centímetros 4 centímetros A gente vai deixar aqui E vai seguir até aqui Então 4 centímetros por 37,5 Aí eu separei a linha aqui De 3 centímetros em 3 Marquei no meio 3 centímetros Mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3 Aí bem no centro aqui onde deu os 3 centímetros Eu coloquei a régua em meio centímetro Aí eu risquei aqui, aqui Aí aqui deu mais meio centímetro, tá vendo? Bem no meio eu marquei aqui Deu meio centímetro, eu risquei aqui e aqui E assim sucessivamente marquei toda essa área Que vai ser o espaço que a gente vai recortar Essa imagem aqui Eu também vou emendar, tá vendo? Tem 4 centímetros o primeiro filete E mais 4 centímetros o primeiro filete A gente enquadra a imagem no centro Desses 4 centímetros Tem 4 centímetros por 37,5 Que é o total A gente vai recortar essas duas imagens Vai colar pra continuar aqui Pra poder chegar no tamanho aqui E a gente vai colar beirando aqui Nesses 4 centímetros aqui A gente vai colar a imagem Vou pegar aqui a tesoura E vou recortar tudo isso daqui Prontinho, tá tudo recortado Eu segui o molde aqui Essa daqui é a parte que a gente vai colar Por isso que ele tá riscado aqui A gente vai colar pra emendar aqui A hora que a gente colocar o CD Eu transferi tudo pra cartolina preta, tá bom? Tá pronto É esse daqui que a gente vai usar O molde a gente deixa de lado E eu imprimi uma sequência de dragões aqui, né? Ele vai passar um pouco Vai pegar na área que é colada Então eu vou cortar O dragão vai vir até aqui, ó A gente vai colar aqui Você deixa 1 centímetro aqui embaixo E a gente já vai colar aqui Prontinho Vai ficar desse jeito Colado E agora a gente vai pegar o CD E vai começar a colar aqui Com cola quente Ele vai começar aqui E a gente vai enrolando com cola quente Lembrando Lembrando Que o desenho vai ficar pra dentro Dessa forma aqui, ó Prontinho Vai ficar desse jeito E agora a gente vai virar E vai colar o rolo de papel higiênico Acompanhando aqui embaixo Pra gente poder segurar E a gente vai recortar esse miolo Pra colar aqui também Do outro lado Agora então Nós vamos pegar Ou o espeto de churrasco Ou o pedaço de cabire de arame Pra colocar aqui dentro Pra gente conseguir girar as imagens Beleza Se você chegou até aqui Não é inscrito no canal Convido você a se inscrever no canal Que gostaria Pra não perder um vídeo legal Como esse Dê um like Dê um like Dê um like E compartilhe com todos Que você quiser A minha areia Vai ficando por aqui Que é muito legal, cara Você consegue olhar aqui Através da frestinha E você consegue ver As imagens em movimento Você olha na diagonal aqui E vai rodando E vai vendo o dragão voar Em movimento Muito legal E muito divertido Eu muito obrigado Até o próximo vídeo E o... Tchau Valeu, cara Agora eu vou levar na escola E vou ficar brincando Com meus outros tropos lá E a dica aqui do Homem-Aranha É que você pode trocar As imagens lá dentro, cara Você pega a sequência na internet E aí você troca a imagem E fica vendo tudo em movimento Que é muito legal E muito divertido Valeu Tchau